Um projeto que nasceu na pandemia e aos poucos foi ganhando cada vez mais cores. Hoje a gente vai conhecer o som de Preto Martins. E aí, meu velho, beleza? Suave e tranquilo, e você? Beleza, maravilha. Seu espaço, deixo a nossa maneira. Sei que não é besteira ao lado da tua casa. Já não quero mais nada, só deitar de canseira, ser sua cabeceira. Sei que no seu abraço encontrei algum traço que já me habitava. Conforto em minha ribeira, sei que sempre te sinto. Bebo seu vinho tinto, logo me purifico. Eita amor que abençoa. E que me aquece o corpo todo, mesmo quando cinza e frio. E me aquece o tempo todo, desde que no mar você pediu. Me aquece o corpo todo, mesmo quando cinza e frio. E me aquece o tempo todo, desde que no mar você pediu. Resistindo, não banquei o palhaço, respeitei seu espaço. Deixo a nossa maneira, sei que não é besteira ao lado da tua casa. Eu já não quero mais nada, só deitar de canseira, ser sua cabeceira. Sei que no seu abraço encontrei algum traço que já me habitava. Conforto em minha ribeira, sei que sempre te sinto. Bebo seu vinho tinto, logo me purifico. Eita amor que abençoa. E que me aquece o corpo todo, mesmo quando cinza e frio. E me aquece o tempo todo, desde que no mar você pediu. Me aquece o corpo todo, mesmo quando cinza e frio. E me aquece o tempo todo, desde que no mar você pediu. Me aquece o corpo todo, mesmo quando cinza e frio. E me aquece o tempo todo, desde que no mar você pediu. Me aquece o corpo todo, mesmo quando cinza e frio. E me aquece o tempo todo, desde que no mar você pediu. Me aquece o corpo todo, mesmo quando cinza e frio. E me aquece o tempo todo, mesmo quando cinza e frio. Também que cinza e frio, mesmo quando cinza e frio. Conforto no mar, você jáaks ou porqueowany. Cara, queria começar perguntando para você sobre os beats que você coloca na sua música. Uma coisa que me marcou bastante ouvindo o seu som no Spotify é uma produção muito bem cuidada. Então a gente tem uma grande variedade de instrumentos e de ritmos numa mesma música e que estão mesclados de uma forma bastante orgânica. Como é que foi esse processo de fazer esses beats? Você já fazia antes? Começou meio que encarando fazer meu som e fazer meus beats junto? Como é que foi? Então, eu já sou compositor desde os meus 13 anos, desde que aprendi uns acordes, já componho minhas músicas. E ao passar dos anos fui tendo minhas primeiras bandas, até que cheguei num momento que eu falei, não, preciso aqui produzir meu próprio som, fazer os próprios beats. Aqui surgiu essa possibilidade da tecnologia auxiliando para poder fazer junto com essa parte eletrônica, essa parte orgânica, que é o que eu já fazia com violão, com voz. Então, eu já entendi um pouco de harmonia e fui aprendendo sobre essa parte tecnológica, de sequenciar beats, aprendi a fazer os primeiros beats de rap, de música pop, reggaeton, influência latina. E com isso eu fui formando essa sonoridade, né? E daí, com o passar dos anos, fui me profissionalizando nessa área da produção musical, né? Acabou se tornando minha profissão também, né? Você não é músico de formação, né? Não, a princípio, assim, foi o que eu mais me especializei foi a produção musical mesmo. Tá, mas você é formado em? Engenharia civil. Engenharia civil, engenheiro civil aí, músico. Sim, né, o que tem muito a ver, né, a parte do som, a engenharia, né, nessa parte da tecnologia, do áudio, tem muito a ver, né, essa questão física, né, do som. E aí você foi trabalhando essas influências diferentes para montar esses beats que você está trabalhando. Sim, com isso de aprender a fazer beat, eu fui muito influenciado pela música pop, hip hop, e o MPB, que já me influencia desde os meus 20 e poucos anos, né, sempre esteve ali presente, né? Então foi esse processo de juntar esses dois mundos, né? Eu continuei compondo no violão, mas daí eu levava para dentro do Ableton, o software que eu uso para produzir, e já começava a sequenciar os beats, né? E com isso foi formando essa identidade mesmo, que tem muito desses dois mundos, né, o orgânico e o eletrônico. Legal, e as letras, assim, você falou que já compõem desde muito cedo, né? Mas alguma coisa em especial te inspira? O que faz você sentar e escrever, assim, um dia difícil, uma treta, o que inspira você? Sim, então, eu me preocupo bastante com a parte musical para compor, assim, eu sou muito da primeira melodia, sabe? Então, ultimamente, antigamente eu pegava o violão, né, e eu canalizava meus sentimentos, já ia ali escrevendo. Hoje em dia é diferente, hoje em dia eu recebo a melodia, eu falo que é o recebido, né, porque a melodia pinta, assim, na minha cabeça, e eu já gravo ela. Aí eu tenho um banco de melodias no meu celular que, quando eu resolvo compor, não, agora estou me sentindo bem para compor aqui, né, cheio de emoção para canalizar. Aí eu pego essa melodia e eu começo a letrar. E o processo de escrever, assim, para mim é muito... tem sido tanto o lance de falar de relações, principalmente falar de relações, seja ser relações com outras pessoas, seja comigo mesmo, sabe? Sempre esse processo de puxar narrativas, né, a partir de uma vivência minha ou de uma vivência que eu pego no ar, né, que eu vejo acontecendo perto de mim, e com isso eu desenvolvo, né, através desse mundo criativo. Muito bom. E agora você está no desafio de organizar essa banda, inclusive, para tocar mesmo, né, então suas músicas são no Spotify, você foi lançando aos poucos os singles, né, e agora o desafio de arrumar um palco massa para vocês levarem esse som também. Como é que está sendo essa etapa? Então, a gente está nesse processo, desde o final do ano passado, de montar esse repertório, de juntar a banda, né, agora eu sinto que eu cheguei aqui numa formação legal, que é essa que a gente se apresentou aqui, e eu sinto que a gente está chegando nessa identidade sonora e nessa maturidade do repertório para começar a fazer os primeiros shows, né? A gente teve um tempo só ensaiando e fazem duas semanas a gente fez o nosso primeiro show, que foi num evento que a gente mesmo organizou, sabe? A gente se juntou com vários outros compositores e artistas que eu produzo também, e o Alisson também, que é o nosso guitarrista, que também é compositor, e a gente se juntou e levantou esse evento de forma independente, para que a gente pudesse mostrar, né, para as pessoas, nosso show, o que a gente vem construindo, essas músicas autorais, como você falou, que a gente lançou. Cara, eu acho isso muito legal, assim, né, da cena a fazer o próprio espaço também, né, então está tão difícil conseguir espaço, a galera quando se junta mesmo para organizar, e ir para cima mesmo, e falar, vamos fazer um espaço, porque a música está legal, né, dá para fazer uma coisa bacana com isso, cara. Acho isso importantíssimo, assim. Legal demais. É uma coisa que eu sempre tive, assim, também, desde sempre, tanto eu como a Bruna, né, que também encabeçou comigo o evento, que toca comigo na banda, ela também sempre teve essa coisa de organizar eventos, né, a gente desde, de novo, assim, já organiza uns eventos, e desde meus vinte e poucos anos já fazia eventos para poder tocar também, assim, para poder juntar esses projetos, né, e agora que, né, eu tenho um portfólio, que eu tenho vários artistas que eu produzo, realmente eu vejo essa necessidade, assim, de pessoas precisando de espaço para tocar, e daí nessa a gente tomou o impulso e fez a gente mesmo, assim, né, é um caminho possível, né, a gente se juntar. Precisa de coragem também, né. Realizar, é muita coragem, que não é nada fácil, assim, mas... Mas foi muito importante, principalmente para isso de ganhar estrada, de ganhar experiência, para poder agora levar em outras casas, né, esse show que nós formamos. Então, com certeza, com certeza. E fora essa questão dos shows, quais os próximos passos aí? Tem mais gravação, tem mais coisa para sair no Spotify? Sempre, sempre. Eu estou terminando o meu EP, né, no qual eu já soltei uma primeira música, que foi Fronteira, meu penúltimo lançamento, e eu estou terminando de montar esse EP, as produções já estão bem engatilhadas, já, assim, agora é só questão de dar aquela arrematada, gravar os últimos instrumentos e levar para a fase de pós-produção, né. Então, soltar o meu primeiro EP ainda esse ano, segundo semestre deve sair, e então começar a trabalhar no meu álbum, né, o álbum completo que vem na sequência. Show de bola. Cara, desejo muita boa sorte para você, falar que o som está super redondo, assim, a galera está tocando super bem, e é uma música, assim, meu, bem feita mesmo, quem ouve, né, ouve a produção, os detalhes, os cuidados com a produção, assim, dessa música, a instrumentação, está muito bacana, cara. Então, muito boa sorte aí, valeu demais por ter vindo no Sonho e Prosa. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês, estamos juntos aí. Amor, quero te beijar de novo Quero ter o seu cheirinho dentro do meu quarto Quero te levar pro novo Quero me extravasar sempre do seu lado Quero te beijar de novo Quero sentir o seu curto Quero ter o seu cheirinho dentro do meu quarto Quero te levar pro novo Pra sair desse sufoco Quero me extravasar sempre do seu lado Te levar pro bar Quem sabe namorar Por uma ou duas terças Então desapegar Te esqueço por um par De dias até mais Vi um filme sozinho E acabei dormindo Já não sei mais se ficar assim sozinho Uma festa mais gostosa está contigo Mas eu não vou entrar na sua vida É responsa intimida Eu não nego desafiar Eu sei que é complicado o que eu sinto Mas vou tentar do jeito que eu consigo Vejo o lado bom que sempre fica a sua essência Me inspira, me acende, me excita Amor, quero te beijar de novo Quero sentir o seu curto Quero ter o seu cheirinho dentro do meu quarto Quero te levar pro novo Pra sair desse sufoco Quero me extravasar sempre do seu lado Quero te beijar de novo Quero sentir o seu curto Quero ter o seu cheirinho dentro do meu quarto Quero te levar pro novo Pra sair desse sufoco Quero me extravasar sempre do seu lado Eu tô aqui me derretendo por você E não sabendo muito bem o que fazer A tua pele, teu perfume são lembranças Que eu ainda não consigo esquecer Você acende aquela vela Eu entro no modo espera É um momento de prazer Lá fora o mundo é um marcelo E aqui dentro só existe eu e você Tirando a roupa assim Só pra me seduzir Eu sei que o nosso corpo sabe se atrair Eu sempre digo não Mas o que eu quero é sim Eu quero simplesmente ter você pra mim Não sei mais ficar assim sozinho Confessa mais gostoso estar contigo Mas eu não vou entrar na sua vida É responsa, me intimida Eu não nego desafiar Eu sei que é complicado o que eu sinto Mas vou tentar do jeito que eu consigo Vejo o lado bom que sempre fica a sua essência Me inspira, me acende, me excita Amor, quero te beijar de novo Quero sentir o seu corpo Quero ter o seu cheirinho dentro do meu quarto Quero te levar pro novo Pra sair desse sufoco Quero me extravasar sempre do seu lado Quero te beijar de novo Quero sentir o seu corpo Quero ter o seu cheirinho dentro do meu quarto Quero te levar pro novo Pra sair desse sufoco Quero me extravasar sempre do seu lado Quero te levar pro novo 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 Quero te levar pro novo